Fala galera, bem-vindo ao canal que vai responder a sua pergunta Que notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas e hoje nós falaremos da nova linha de notebooks da Lenovo IdeaPad 320 de 2017 É isso mesmo, saiu a nova linha dos IdeaPad 320 E eles já ganharam seu espaço na lista de notebooks que estão valendo a pena comprar Além das configurações atualizadas, os notebooks da linha 320 também trazem algumas inovações no design Bordas de tela um pouco mais estreitas, alguns acabamentos em aço escovado na parte interna No geral eles acompanham o Wi-Fi padrão AC Que permite um acesso 2,5 vezes mais rápido do que o Wi-Fi comum Mas ele precisa de um roteador compatível para chegar a esse potencial todo Eles também acompanham uma porta USB Type-C Que é uma conexão de USB bem mais rápida do que as tradicionais Ela é também mais compacta, como você vê na tela Na parte de áudio, eles ainda acompanham os alto-falantes certificados pela Dolby Audio Não se trata de um modelo apenas, e sim de uma família de modelos Dentro dessa família ainda você vai ter que procurar qual é que se encaixa melhor ao seu padrão de uso E ao bolso Essa linha tem se mostrado com bom custo-benefício, porém Existem alguns notebooks com 14 polegadas de tela e outros com 15 polegadas de tela Há também os que são HD e os que são Full HD Nessas versões mais compactas, a marca enquadrou computadores mais simples Os chamados de de entrada Que são computadores para você fazer coisas mais básicas Se você quiser saber mais informações sobre esses notebooks que eu estiver falando aqui Basta clicar naquele izinho a qualquer momento Que você vai ir para o site e lá, meu amigo Você vai saber tudo o que quiser sobre o notebook E ainda terá acesso a alguns links com boas ofertas Se você está querendo comprar um notebook, esse é o melhor caminho Vai por mim Se enquadrando-nos com 14 polegadas Nós temos o IdeaPad 320-81A2-0000BR Ele é um dos mais simples e vem com o processador Celeron N3350 O processador pode ser um pouco fraco Mas ele tem ainda 4GB de memória RAM E 1TB de HD, que dá para guardar bastante coisa Não dá para rodar jogos e não dá para editar vídeo A tela dele é HD e não Full HD Bom, o irmão desse cara é o IdeaPad 320 com esse código lindo de final 05-BR Vamos simplificar os códigos para você e nem eu ficarmos loucos Este já conta, ao invés de um Celeron, um Intel Core i3 da 6ª geração Já dá para fazer algumas coisas a mais Ele também possui uma tela linda de Full HD Ele também tem uma memória pouca coisa mais potente do que a anterior Isso porque ela tem uma conexão DDR4 ao invés de uma DDR3 Possui placa de vídeo integrada também e também possui uma tela de HD Um pouco mais potente que este, mas também com tela 14 polegadas, leve e compacto É o IdeaPad 320 com o final 04-BR Ele tem um processador i5 da 7ª geração Que é bem melhor do que o i3 e muito mais ainda do que o Celeron que eu falei dos anteriores Mas o resto ele é bem parecido com o anterior E a tela também é Full HD e também é anti-reflexo Bom, tendo esses 3 caras na opção de 14 polegadas Vamos para as opções de 15 polegadas Que são um pouquinho maior, consequentemente um pouquinho menos compacto e um pouquinho mais pesado O 81A3000-BR vem também com o processador Celeron O mesmo do que aquele primeiro que eu citei de 14 polegadas Ou seja, falando sinceramente, é um processador fraco Mas se você quer só para o básico, pode ser o suficiente A configuração dele é praticamente igual ao primeiro de 14 polegadas que eu citei ali atrás A única coisa que ele tem de diferente é que ele tem 15.6 polegadas Então o que muda é realmente apenas o tamanho Bom, o segundo com 15.6 polegadas de tela É HD e não Full HD É um Adiapaz 320 com final 06-BR Ele possui um processador Intel Core i5 da 7ª geração, o que é bem potente já 1TB de HD e placa de vídeo integrada Se você é uma pessoa bem leigo no assunto e não sabe a diferença entre um HD de armazenamento E uma tela HD, é bom dar uma pesquisada São coisas bem diferentes Bom, desses notebooks que eu citei até agora, nenhum deles tinha placa de vídeo dedicada Então vamos ver esse seguinte que tem placa de vídeo dedicada Nós estamos falando do 07-BR Ele possui o mesmo processador, ou seja, um i5 também E também a mesma memória, ou seja, também 8 GB de RAM Mas o diferencial dele é que ele possui placa de vídeo dedicada 940 MX Com 2 GB E isso significa que com este computador, você já consegue rodar alguns jogos Não espere rodar todos os jogos no Ultra Mas já dá pra jogar alguns jogos e editar alguns vídeos Por conta da placa de vídeo dedicada Que é bem mais potente do que uma placa de vídeo integrada Nós vimos 3 notebooks com tela não Full HD, apenas HD Com 3 configurações diferentes Um fraquinho, ou mais ou menos E um até com placa de vídeo dedicada Agora vamos ver com tela Full HD Bom, o primeiro da lista é o com o código que tem o final 08-BR Calma, não é porque ele é Full HD que ele é mais potente do que os demais As configurações dele não são das mais potentes Ele tem um processador i3 da 6ª geração Que é mais potente do que o Celeron, mas não é mais potente, por exemplo, do que o i5 Ainda mais o i7 Ele tem 4 GB de RAM, que pode ser expandido até 16 GB Mas ele também possui placa de vídeo integrada Ou seja, apesar dele ter uma tela Full HD Ele não roda jogos ou vídeos muito pesados E agora vem um potente O com o final do código 01-BR é até agora o mais potente de todos Ele tem tela Full HD de 15.6 polegadas E a configuração é maravilhosa Ele tem um processador i7 da 7ª geração Ele tem 8 GB de RAM, que pode ser expandido até 16 GB também Com a placa de vídeo dedicada 940-MX Que é uma placa de vídeo bem potente Com 2 GB de memória dedicada para vídeo Que possibilita você rodar alguns jogos em uma taxa de quadros bem boa E o detalhe do Full HD Potente esse, né? Veja esse próximo, então Bom, esse é a Diapaz 320 com o final do código 00-BR É, de longe, o mais potente É Full HD, ele tem o i7 também da 7ª geração Mas mais do que isso Ele tem 16 GB de RAM Então é o dobro do que o anterior E ele tem também uma placa de vídeo 940-MX Com ao invés de 2 GB dedicado ao vídeo 4 GB dedicado ao vídeo Além de ter a placa de vídeo dedicada Sua placa de vídeo ainda conta com o dobro de memória do que o anterior Dá para rodar boa parte dos jogos no máximo Novamente, se você quiser saber mais detalhes sobre os notebooks que eu citei aqui Ou ainda saber o preço deles E algumas ofertas bem boas para comprá-los Basta clicar naquele i e ir até o nosso site Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Se você curtiu, clica em gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Também faça uma boa ação à humanidade Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas com a mesma dúvida que você Possam ver Nos vemos no próximo vídeo Aquele abraço Boas compras E até mais No próximo vídeo Obrigado.